Bom, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês algumas formas diferentes de você estar montando seus acordes, tá? Então nesse vídeo aqui a gente vai usar intervalos quartais, tá? Para montar os acordes e o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o campo harmônico de Dó, tá? O campo harmônico de Dó seria primeiro grau, Dó com a sétima maior, segundo grau, Ré menor com sétima, terceiro grau, Mi menor com sétima, quarto grau, Fá com a sétima maior, quinto grau, Sol sétima, sexto grau, Lá menor com sétima e o sétimo grau, Si meio diminuto, tá? Então o que a gente vai fazer? O primeiro acorde aqui, Dó maior, a gente vai usar a seguinte estrutura. A gente vai pegar a tônica aqui na mão esquerda, quinto grau e a sétima. Na mão direita a gente vai pegar aqui a terça, que é o Mi, a décima terceira ou a sexta, que é o Lá e a nona. Então o acorde vai ficar assim. Certo? Para o segundo acorde, o acorde de Ré menor, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui a tônica, quinta, oitava, aqui a quarta ou décima primeira, tá? A sétima, no caso aqui o Dó e a terça menor. Então o acorde fica assim. Terceiro acorde, o Mi menor, a mesma estrutura do Ré menor. Então a gente vai pegar aqui a tônica, a quinta, a oitava, então Mi, Si, Mi novamente. A quarta, a sétima e a terça. Então fica assim. Quarto grau. A gente vai pegar aqui o Fá maior. Tônica, quinta, sétima, a terça, a sexta e a nona. Então fica assim. O acorde, o quinto grau aqui, o Sol com sétima. A gente vai pegar aqui a tônica, a quinta e a sétima. Depois a gente vai pegar aqui na mão direita a terça, a décima terceira, que é a mesma sexta e a nona. Então fica assim o acorde. O quarto grau, aliás, o sexto grau, o Lá menor com sétima vai ficar o seguinte. A gente vai pegar a tônica, a quinta, a oitava, a quarta, a sétima. Mais uma vez aqui. A tônica, a quinta, a oitava, a quarta, a sétima e a terça. E o acorde formado sobre o sétimo grau, que é o Si meio diminuto. A gente vai pegar aqui a tônica, a quinta diminuta, que é o Fá. A sétima, que é o Lá. Aqui a terça, que é o Ré. Aqui o Sol. E pegar o Ré novamente lá na ponta. Então fica assim. Certo? Então, recapitulando. Primeiro acorde, Dó maior. Segundo acorde, Ré menor. Terceiro acorde, Mi menor sétima. Quarto acorde, Fá com a sétima maior. Quinto acorde, Sol com sétima. Sexto acorde, Lá menor sétima. E o sétimo acorde, U, Si meio diminuto. Então é legal estudar isso também em outros tons. Para você estar aí pegando a prática desses acordes e aplicando aí nas suas harmonias e nas suas músicas. Então é isso aí. Valeu!